Olá pessoas, aqui é uma sala, eu sou o Michael Kizer, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal favorito do Pure Pie. Oi, tudo bom com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo. Como é gostoso estar aqui com vocês. Eu não tenho palavras pra explicar como é uma delícia estar aqui com vocês, tanto que... Aliás, eu já contei pra vocês do meu grandíssimo talento em construir histórias. Construir histórias. É, eu construo várias histórias. Poucas coisas que me dão, eu construo uma história. Fala um nome, um lugar e um objeto pra mim, que eu vou fazer uma história aqui. Tá, Clayton. Clayton. Cemitério. Cemitério. Caneta. Caneta. Clayton estava andando no cemitério... Estava segurando uma caneta e acabou a história. Como é que tu sabia o final? Tu já assistiu? O cara já assistiu, né? É fácil, né, mano? O cara deu um spoiler. Ainda nem tinha terminado de contar a história, o cara já falou o final, mano. Vai, fala outro objeto, outro lugar e outra pessoa. Vai, 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 vai. Ricardão. 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 Uma carteira de cigarro. Carteira de cigarro. Manaus. Manaus. Nossa senhora. Ricardo estava em Manaus... Saiu contra uma carteira de cigarro. Não, estava no bolso. Ah, tá. Com uma carteira de cigarro no bolso. Ah. Preciso de mais? Já não acabou? Era pra envolver as três coisas, já tá bom? Ah, e vocês que continuam agora, tá ligado? Mas enfim, galera, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo. Estamos aqui, hoje nós vamos fazer um vídeo clássico que faz tempos que nós não fazemos aqui, que é reagindo às respostas dos meus tweets. Quando faz muito tempo que a gente não faz isso, né, cara? Muito, muito, muito tempo. E hoje nós estamos aqui retornando a esta tarefa rotineira que nós fazíamos. Vamos começar com esse tweet aqui que eu postei. Eu postei assim, ó. Entre parênteses aqui. Rock é muito sem graça. Não dá nem pra dançar. Aí o Kurt Cobain falou. Rock serve para abrir a mente e não as pernas. E é isso aí. É rock, porra. É rock, mano. O maior e melhor gênero musical que já existiu, cara. Cara, eu sinceramente queria muito entender quem ouve rock ainda. Eu escuto rock ainda. Sem esse preconceito, cara. Eu escuto rock ainda. Tu ainda ouve rock? É porque de você... Tu ainda ouve, assim, um... Aqueles caras lá... Sim, sim, safadão. A galera ainda ouve eles? Sim. Não sei se a galera escuta ainda, mas eu vou explicar o motivo de eu ainda escutar rock. Quem vai numa festa, assim, bota na JBL? Eu não sou... Eu sou bastante eclético, tá ligado? Eu escuto qualquer coisa. Só que na época onde eu estava colocando músicas para ouvir, foi no meu ensino médio. E as únicas músicas que eu colocava naquela época era rock, tá ligado? Então hoje eu não tenho o costume de ficar... Vamos colocar trap para escutar. Não. Eu vou colocar o quê para escutar ali? Quando eu vou, tipo, vindo para cá, por exemplo, no carro. Vou colocar a porra que eu tenho baixada, que eu sei de cor, tudo, tá ligado? Que é o rock, tá ligado? Aí tu já exercita a tua memória, né? É. E daí tu já lembra bem da música, cara. Sim, exatamente. O pior, tá ligado, é que eu só escuto as mesmas coisas mesmo, tá ligado? Eu só escuto Tyler, The Creator e Kenny West, assim, a maior parte do tempo sozinho. A única coisa que eu ouço mesmo, porque realmente é o que eu ouvia quando eu adolescente, cara. Outra coisa que eu ouvia quando eu adolescente era... Rejeição. Rejeição? De parte dos jovens. Ah, tá. Mas só para deixar claro aqui que eu sou uma pessoa que sofri muito na adolescência, e eu sou um vencedor. Olha só, parabéns, Michael. É, eu venci. Você venceu. Fala mais. Tá ligado? O cara vira um puta de um... Vamos lá. Neste vídeo eu vou só receber elogios. O cara fica o vídeo inteiro assim, e o cara lá falando pra ele assim, ó. Lindo, ele... Perfeito. Esbelto. Ai! Vamos lá, vamos ver as respostas. Vai ouvir funk com o fone no... É isso aí, rock! Não ouve, não ouve funk não, cara. Aqui é rock, porra. Vamos se f... Caraca, eu sou agressivo. Vai se f... Aqui é rock! É só mesmo assim, ó. Você também é do rock! Ai, ai, ai. É só mesmo caveirão nós falando de rock, tá ligado? Olha isso aqui, mano. Tem uma caveira aqui de forró, zenta. Eu saio daqui com esse rock, eu sou do forró. Eu sou do forró. Parece forró, eu não sei como é que você dança forró. Ah, na verdade eu sei. Ó, agora eu vou dançar forró de verdade. Vou dançar forró. Vou, vou dançar forró. Como se eu estivesse dançando com uma pessoa. Vem, morena, para os meus braços. Tava esperando o drop, porra. Eu dei uma travada ali, assim, ó. Tava esperando o drop da música, mano. Essa é uma espécie rara de galinha. Totalmente preta. Onde até afora, até na formação de seus ovos, abrange essa cor. Essa é a raça conhecida como Black Cock. Galinha preta. Vocês encontram mais imagens pesquisando no Google por Black Cock. Não faz tempo, não! Black Cock. Não, velho. Ah, mano. Sério que sim. Não, eu já sabia que eu ia ver, mas eu fui lá. E quando eu vi, eu realmente fiquei... Ok. Eu postei isso aqui, ó. Se existe século casual, existe século competitivo. Entendeu essa? Memes de valorã e século. Memes de jogos competitivos. É, exatamente. Notícia urgente. Nossa, do nada aqui. Eu não aguento mais concordar com o Felipe Neto. É essa página aqui. Comentou? Bom, lá. Ele comentou assim. Notícia urgente. Confirmado. No dia 30 de março de 2021, irá acontecer algo espetacular. O sol sumirá dos olhos de todo ser vivo e tudo se tornará escuro. Esse fenômeno se chama noite. Ah, eu li tudo isso, cara. Ai! Cara, só ele tava com uma bunda de fora, é isso? É isso mesmo? Deixa eu ver. Nossa, verdade, mano. Com uma... Toda de fora, infelizmente, eu vou ter que censurar isso, cara. Se não, tudo que eu queria era mostrar uma bunda no canal, mas não dá. Ó. Só de ver o Renato Ruiz aqui, eu já sei que vai ser engraçado. Vamos ver. Cara, só o cara rindo, mas ele rindo muito. Muito forçado. Mas você tá desesperado por alguma coisa, mano. Vou fazer um vídeo igual. Vou fazer um vídeo igual. Vou fazer hoje. Vou fazer hoje, eu vou passar no TikTok. Duas coisas que eu gosto de fazer. Fumar é ajudar cachorro de rua. Uma capivara. Uma capivara. A capivara também são cachorros. Cachorro d'água. É, é verdade. E aí, filhão, aceitas um pouco de WhatsApp? Cara, eu nunca entendi esse meme, velho. Porque é verde, mano. Só isso. Que bosta, velho. Esse cara aqui é muito bom, né? Esse cara é bom demais, velho. Sabe, meu chapinha, Antigamente, a gente treinava pra caramba. Fazia dieta de longos meses pra morrer pra um negocinho desse. Mas agora, o inimigo é outro. E muito pior, entendeu? Esse tal de Covid-23. Mas o primeiro é Covid-19. Covid-19 é uma ova suplementada. Vira Covid-23, entendeu? Nossa, que pior. Caraca a boca e fica em casa, entendeu? Vão pela saco. Tu morre com espirro. Esse cara é muito doido, cara. Mano, mas... Sei lá, essas edições que ele usa até que é muito boa, mano. Sim. Essas bagunas de ele ficar rapidão e tal. É muito legal, cara. Porra, velho. Nossa, esse vídeo é meu. Só que isso aqui é muito antigo, velho. Este copo é seu... Esta água é sua opinião política. Faça o seguinte. Muito obrigado. Nossa, que merda. É crítica social. É isso aí, rapaz. Quem que é esse moleque aqui do nada? Parece você, Maicon. Vou bater uma real. Eu queria ser um sapo, mas um sapo eu não posso ser. Quem é sapo come mosca, eu só quero comer você. Muito bom, moleque é bom, moleque é bom. Grande abraço pra esse menino aí. Vamos lá, um próximo... Se liga nessa nave do pai. Cara, é uma viatura. Cara, é uma viatura, velho. E o cara ouviu o fogo aqui só estourando, mano. Ai, ai, ai. Vocês viram que o padre Marcelo Rossi está maromba, mano? Tu viu? Não. Tu está ligado o padre Marcelo Rossi? Sim. Ele está maromba? Está subindo. Está subindo? Caralho, velho. Padre maromba. Deixa eu te mostrar. Olha, está fortão, mano. Caralho. Está grande, mano. Está gigante. Ele só vai dar uma de direito no diabo, cara. Pois é, mano. E fizeram essa comparação aqui, ó. Eu não sei que anime é isso aqui, tu sabe? Não faço nem ideia. Eu não vou falar porque eu não sei, não. Ah, vamos pesquisar aí, rapaziada. Mano, tu vai ver que os comentários vai ser só falando o nome do anime. Só falando o nome do anime. Eu já entendi qual que é o anime. Não precisa falar, não. Eu descobri sozinho. Ai! Postei isso aqui, ó. Assim das ideias. Quando eu morrer, espero que seja de manhã bem cindinho. Já pensou em trabalhar à toa e morrer no final do dia? E é um bom facto, né? Não deixa de ser um bom fato. Vamos ver as respostas desse tweet aqui. Já gostei disso aqui. Tem adolescente se abraçando. Não que eu goste de ficar vendo isso. Mas é legal porque é amor. No fim, não tinha nada a ver com o casal. Mas o que que é isso? O que que é isso, cara? Eu realmente não entendi o que aconteceu nesse vídeo aqui. Com um brinquedinho a mais. Só isso que eu vi que é a resposta, que é a pergunta. Sim, gente. As melhores vêm com surpresa. E eu nem falo qual. Sim. Entendi. Eu entendi essas, entendeu? Caralho, velho. Ai, ai. Minha mãe, não converse com estranhos. Eu, meu parça árabe do Face dando um peão. Monstro, velho. Caraca. Mano, caralho. O cara é monstrão no Face, velho. Meu Deus, velho. Muito bom, mano. Muito bom. Os árabes são os melhores. Ai. Olha lá. Fuma na aguila e... Ah, de novo? Eu não posso mostrar o que aconteceu. Eu ia falar, ó, fuma na aguila e tem bigodinho aí, meu irmão. Mas eu não posso dizer o que aconteceu ali. Vai ficar no mistério. No próximo aqui tem uma moça bonita aqui. No próximo aqui tem uma moça bonita aqui. A preguiça do cara. E o homem chega para o médico e... Doutor, eu tô com um problema. Por me falar que problema é esse? Eu vivo com a cabeça baixa. Dou risada sozinho. E não presto mais atenção em nada. Isso é grave, é, doutor? Não, isso é WhatsApp. Nossa. O pior foi a risada fumaçada. Não, é o mortilzão de fantoche. Nossa. De fantoche. Beleza, tudo bem. Sem críticas. Da hora. Apenas um instante, num leve movimento, você olhou para o lado superior esquerdo do salão. Eu vi que, naquele momento, você estava pensando no seu passado. No seu passado amargo. Então, quase imediatamente após, você olhou para a direita embaixo. Foi uma mera piscada de olhos, mas revelou o sofrimento físico e mental que você estava vendo na antiga Hinata. E se perguntando se está preparada para esse momento, está visualizando o desenlace da luta. Você se vê derrotado. E a maneira que você coloca os braços assim, em frente ao corpo, me diz que está tentando construir uma barreira entre nós dois. Para me manter a distância. Esse gesto familiar de pôr o dedo nos lábios, eu sei que é uma tentativa desesperada de suprir o seu pânico crescente. Mas se desespera, porque sabe que é... E nada, metaforada também. Mano, cara, os caras são doidos, né, mano? Se eu soubesse qual era o anime, eu acho que seria mais engraçado, cara. Eu acho que se eu soubesse qual era o anime e se eu assistisse... Naruto, cara. Eu nunca vi esse episódio. Se eu tivesse assistido, eu acho que seria mais engraçado. Sim. Você já assistiu esse episódio? Não, eu já assisti tudo, mas não acontece isso, tá ligado? Não, não. Não do metaforando aparecer aí, né? Mas essa conversa... Não, não existe a conversa que eu lembro e não tem essa conversa, cara. É para ter? Senão não faz sentido esse meme. Tem um moleque aqui, ó, que ele viralizou na internet. Olha esse moleque que estranho, cara. Se o Michael Kisser fosse menos idiota e mais frio que calculista, ele seria um dos maiores manipuladores que a sociedade já viu. Carai. Então, tá bom, né? Aí ele continua, né? É 14 anos, trantoso de personalidade antissocial, psicopata, psicólogo autodidata. Eu sou o rei do novo mundo. Caralho. E ele posta esse tipo de coisa assim, ó. Ninguém acredita em mim, todos acham que eu sou louco e carente por atenção. Saibam que em qualquer faculdade que me apresentassem, eu conseguiria tirar o diploma em apenas seis meses. Todos vocês são fracos e inúteis nessa sociedade. Ninguém está apto a fazer o trabalho que eu venho planejando para o mundo. Aguardem. Caralho. Ai, ai, cuidado aí com o Felipe, hein, galera. Vou até encerrar o vídeo aí, porque eu não conheço muito bem os planos deles, então eu vou estudar um pouco para saber o que aconteceu. Enfim, por esse vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, muito obrigado e se inscreve.